Jorginho, 4222, Tartes começa, Tartes vs Jorginho, Tartes começa, joga a mão foto aí Batalha da Leste, vamos começar essa foto, aquele jeitão, suja o grito aí moço, na mão vídeo E aí Batalha da Leste, boa tarde, vocês tá bem mano? Vocês tá na pós? Então é isso ó, ó, ó Oi quem tá tirando que separa o militar de um militante, a favela chora o que? Sark! Oi quem tá tirando que separa o militar de um militante, a favela chora o que? Sark! Ei, uou, uou, uou! E aí, a aí, ó, Laroyeh, Laroyeh, ha ha, ha ha Falaram que o quariri era louco porque ele namorava um android Na verdade eu sou salentiru, a morte não fale, a morte me toca Você tá ligado que eu faço a rima, rotei o Tik Tok Quem nasceu jorginho nunca vai ser Jorge ce da ligado Moleque faz, e eu tenho essência Era o aluno que cê tava atrás, e ninguém tinha minhas referências Você é o Jorgin, minha rima vai falar Chama o Basque ou a Basquiat Tua derrota eu vou calcular, tá? Pode calcular, mas sinceramente Você sabe que é tático, eu também calculei a sua derrota Foi no Horizonte, insome no gráfico E agora você vai aprender Porque nessa base ele já some O curirim tinha uma blood, só que as pessoas Se perdem por tela de iPhone Então aqui você apanha, você não tem flow, você quer vir me ensinar Você falou que é o George Floyd Depois falou que você é a Basquiat Depois falou que você é a outra fita Sinceramente eu já mando meu free Você não deveria ser todo mundo Deveria focar em seu Tadis e mentir Não, porque eu não sou o Tadis Meu nome é Rayan E eu também não posso ser ontem Então sobrecario, busco amanhã Você até falou de iPhone A vida tá fodida O meu último problema é ver uma maçã mordida Uma maçã mordida Cê sabe que agora eu bato Vejo a maçã mordida e não sou refém do pecado Porque eu não sou o fruto E eu faço o meu versado O fruto é proibido O freestyle quer liberar Não, o freestyle não é liberado Minha rima na escola É que eu quero livrar a legislação Eu lembro lá da Lei Aura Você falou até de pecado Eu tô na batida Na Tsutazai Eu apresento o gula Tenho fome de mudar de vida O que é que foi a Lei Aura? Assinada por alguém que queria ver os escravos ainda E não foi uma coisa bem-vinda Não foi uma coisa linda Sabe por que que eu vim te bater? Por isso mesmo, parceiro, cê sabe que assuma Se eu era pro jubi dos palmaris A minha Maria é gangazuba Minha Maria é gangazuba Cê tá ligado que eu vim do Erdem Aonde Jumbi era tipo o cara que lutava capoeira no Tekken Cê entendeu? O Ed gordo Passa minha rima que não tem Esquece, teu olho é gordo E eu sou promessa Desculpa, MC Kevin, Vila Ed Me perdoa, meu olho não é gordo Pois você já sabe, certeza peleja Meu olho é gordo Eu trabalho com a verdade Eu não falco na inveja Sabe por que que o olho não é gordo? Cê não entendeu que aqui cê é atleta? Eu também já escutei metase Seu olho é gordo, recomendo dieta Então é isso parceiros É aquele jeitão Muita rima braba Faltou um pouquinho de vibe de vocês Mas eu tenho certeza que cês vão compensar no segundo round É muita rima, tô ligado O bagulho cê não consegue nem entender O bagulho cê fica Porra, rima pra caralho Mas tá ligado No próximo round cês vão ouvir na vibe Vamos da forma que aconteceu Barulho pra um só e com vontade Barulho para as imagens de Itaartes Computado, diferentemente Barulho para as imagens de Jorgin Jurados em 3, 2, 1 Jorgin, 1 a 0 Mas nada está perdido, certo? Porque tudo que vai Falta! É isso mesmo, puxa o grito Agora cês acordou, né mano? É só aniversário de crente que é pecado gritar Mão pra cima geral que eu vou puxar o grito Mão pra cima geral Mão pra cima geral, né? Fala a verdade Aê, aê, vem com nóis Tem jogo do Timão E o Corinthians vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Sou time de Série A Não sou time de Série B Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai correr? Vão, 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 vão Yeah, yeah, yeah Hã, hã, vem 3, 2, 1, e... Você falou que não é de série B, então vou te bater, pois eu vou igual jato E hoje a batalha da leste que vai virar o meu maior campeonato Aonde não tem um troféu, tem a folhinha, existe o melhor E aqui não existe o pior, não existe folhinha, existe suor Então você só vai ver que esse é o tema, que se torna seu problema E agora você vai ver que sua mente tá presa numa algema Ele tinha falado de becar, eu fiz a chegada no verso com tudo Na verdade, hoje você sai mundo, eu fiz a chegada, filho do fim do mundo Essa daí é do Premier Howdy, posso falar que essa foi clichê Acho que eu tô na minha quinta-feira, as tuas rimas elas tem TBT Não é que o bagulho era becar, soube atacar e eu sem responder Um decora, um vai tecer, um são poetas ao amanhecer Cê tá ligado que eu trago a minha rima, eu só falei do Timão O plano B é fazer rap, o plano A é não ter depressão O plano Z é ter minha missão, o plano 4 é virar rockag O plano 5 é te mostrar o caixão, e te mostrar que o negro tem classe Meu Deus, quanto plano, meu mano, cê sabe que agora eu não explano Lembra do assunto de matemática, eu faço esse plano, só que ele é cartesiano E aqui, sei que você não passa, cê tá ligado, agora ideia Ele falou do Corinthians, só puxar só que arranca os gritos da bandeira Não, porque eu faço improviso, rime no metrô a semana inteira Eu também poderia falar do Timão, só que o Tats não é do Palmeiras Por que tu tá brabo? Por que ficou brabinho? Te chamo mancha verde, fora teu três forquinhos Muito legal, essa é clichê, já que ela é clichê, eu vou ouvir te responder Tipo escola de samba, e agora você vaza Pegue esse dois a zero e vai, vai pra sua casa Ele quer falar de samba, pra mim que sou negão É que eu sou gordinho, sou igual um periclão Bagulho é fazer samba, é minha religião Olha o Tati sambando, pra fechar o teu caixão Trocou as palavras da rima lá do Black Panther, entendo Mas cê sabe, eu não rendo, cada batalha, mano, eu surpreendo Olha ali em cima do meu caixão, cê tá ligado que cê vai perder O caixão tá aberto, eu não tô dentro, eu tava sambando, mas é de você Não, você não tava zombando, porque o Tati vive improviso Eu sou coringa, eu tô depressivo, só que a cidade só vê meu sorriso Cê tá ligado, eu falei de rima, porque eu sou favelado Eu sou Timão e você é o Cássio, vai ter terceiro caro do meu lado É isso Terceiro! 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 Tem que ser geral, tem que ser geral, vamos de jurados Jurados em 3, 2, 1 Terceiro, 2, 1 No terceiro, a plateia foi no terceiro, vamos pro terceiro rádio então Quem quer terceiro rádio e muito louco grita o quê? O quê? Aê família, sem maldade, vamos se situar Segura aí o pitch aí pai, na mão humilde Vamos se situar, vocês tão parecendo que tão lá na Inglaterra, lá Premier League, o bagulho sai gol, os caras ficam assim, ó Ô truta, cê tá do lado do side do Corinthians, o bagulho é loucura, parceiro Joga a mão ponto nessa porra aí Avisa pro truta do lado aí, mano Cê tá em taquera, louco Cê tá em taquera, parceiro Levanta a mão ponto e vamos jogar bem nessa porra aí, terceiro rádio Quem começa? Se a gente começa, quem quer batalha boa, grita o quê? Vem! 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 que III Vem! 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 rados Vem! Vem& VN VIL VF próprio vocabulário, faz um improviso porque eu sou MC, o meu livro tu não vê porque eu sou livro de Eli, livro de Eli, o que que aconteceu no fim, livro de Eli que eu não vi mas eu li, cê tem que entender essa fita, certeza em teologia, sua ideia na prática é só uma teoria, eu tenho que ter teoria porque eu não sou vacilão, Big Bang, Hip Hop e a cultura é explosão, não entendeu que aqui eu tô nelinho, me chama de Jimmy neutro, a cultura é meus padrinhos, ele fala de Big Bang e ele toma um pau, porque eu não pensar ele que é interdimensional, hoje você apanha e o meu verso é treta, hoje você falou que eu sou de outro planeta, eu não falei isso, sou de outro planeta, eu me sinto Goku, o Macap tem pele preta, faço improviso e eu mando tu te fuder, chamar o teu universo e ser torneio do poder, ele foi o Goku, certeza que ele aproxima, que tipo de Goku é esse que não pede mão pra cima, eu já entendi que agora agiliza, esse é o tipo de Goku que vai tomar um papo frisa, ela queria essa rima, ela é decorada, ela é Genkidama, essa ponte ela é jetada, eu sou o Goku, tem inteligência, bota Genkidama e bota a mão na consciência lá. O céu fechou, cara, palmas, palmas, palmas pra essa batalha, merece, cara, eu tô louco, mas só um vai passar pra próxima fase, certo? Vamos direto de votadinho em jurados, jurados em 3, 2, 1, e vamos então pra votação, daquele jeitão, da forma que aconteceu, quem começou foi o Jorginho. Jorginho. Ae, barulho pra um só e com vontade, vocês que vão decidir a parada, então bota com consciência no bagulho aí, mano. Barulho pra um só e com vontade, para as imas de Jorginho. Diferentemente, barulho pra um só e com vontade, com vontade, para um só. É o Jorginho. É o Tartes. Mano, eu acho que deu Jorginho, mas vamos só na mão aqui, ó. Barulho em mão para as imas de Jorginho. Pode abaixar. Barulho em mão para as imas de Tartes. Não restam dúvidas, Jorginho, para a próxima fase. Muito barulho para a Tartes. Volto no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, né, irmão? É Rio Grande do Sul, né? É isso. Ae, família, quem não me conhece, essa pequena cola no underground, tu vai ver meu rosto, certo? Queria passar uma visão que o meu estado... Mesmo que tenha MCs que eu não me comparto lá que não me identifica, nós estamos passando por um bagulho que é a maior chave, que é as enchentes, tá ligado? Goma da minha falecida avó já foi invadida. Várias pessoas pedindo barco no Insta para fazer o resgate. E, às vezes, nós vemos um bagulho tipo um dia lindo desse aqui. Tem que passar vibe, tá ligado? Porque tem estado que nesse exato momento deve estar chorando, porque com o problema de jadeira segunda, ela se fodeu na quarta, tá ligado? Então eu valorizo o bagulho, passa uma vibe, tá ligado, mano? Eu fico até o final porque eu sou MC. Vocês são plateia, então no 3 vocês vão tentar a Batalha da Leste, certo? Se a vida é uma prova hip-hop é meu teste, é onde que nós está? Batalha da Leste!